E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo... Youthsoft! E tem jogo de graça esse final de semana, bora conferir? É claro! E o jogo que vai estar de graça esse final de semana é o Far Cry 6 Felicidade! Jogue de graça de 4 a 8 de agosto Mergulhe no mundo sombrio da revolução de uma guerrilha moderna Para liberar a nação de um ditador e seu filho Jogue Far Cry 6 completo de graça de 4 de agosto às 13h A 8 de agosto às 13h, horário local Baixe agora e prepare-se para quando os servidores entrarem ao ar Após o fim dessa semana gratuita O seu progresso será transferido caso você queira adquirir o jogo E quem pode jogar? Todos que tenha Epic Games, Stasia, Ubisoft Connect PC, Xbox One, Xbox Series X e S, Playstation 4 e Playstation 5 É isso pessoal! Far Cry liberado final de semana! Todos os links estarão na descrição! Se você gostou desse vídeo dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal! E Ubisoft! De todo o povo brasileiro! Tchau! 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 Tchau!